A Universidade Politécnica de Hong Kong foi revistada por funcionários e membros da Cruz Vermelha nesta terça-feira. Apenas uma pessoa foi encontrada no campus, o que pode ser o fim dos dez dias de assédio policial no local. O campus foi palco do mais longo confronto entre policiais e manifestantes desde o início da mobilização pró-democracia em junho. Centenas de pessoas abandonaram a PoliU. A maioria se rendeu. Outros conseguiram escapar. Dezenas optaram por se entrecheirar no campo cercado pelas forças de segurança. Segundo a universidade, a única pessoa que restou no local é uma mulher e não é estudante da PoliU. A mobilização na ex-colônia britânica começou em junho contra um projeto de lei de extradições, mas passou a incluir protestos contra a interferência chinesa na região semi-autônoma. As eleições locais do último domingo derrotaram os candidatos pró-Pekin. A chefe do executivo, Carrie Lam, reconheceu o resultado como descontentamento da população sem fazer concessões para resolver a crise política. Estamos cientes de que um grande número de eleitores votaram não apenas para escolher um candidato para fazer parte do Conselho Distrital, mas também para expressar uma visão sobre muitas questões da sociedade, incluindo, eu prontamente aceito isso, deficiências na governança e infelicidade com o tempo necessário para lidar com o ambiente instável atual e, é claro, para acabar com a violência. Os candidatos pró-democracia conquistaram no domingo 388 das 452 cadeiras do Conselho Distrital nas eleições locais, um forte revés para Lam e para as autoridades chinesas.